E atenção os motoristas profissionais com exame toxicológico vencido, agora terão um novo prazo para regularizar a situação. Confira a reportagem. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, definiu a data limite de 28 de dezembro de 2023 para os condutores de caminhão, ônibus e vans realizarem o exame toxicológico periódico. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira, 30 de junho. O teste toxicológico consegue perceber o uso de drogas no período de 90 dias anteriores ao exame. Os exames toxicológicos são realizados em laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito, a partir de amostras de cabelo, pelo ou unha. A exigência está prevista em lei desde 3 de setembro de 2017, mas acabou suspensa por causa dos impactos da pandemia de covid-19. Em 2022, uma nova lei estabeleceu um novo prazo e, em 19 de junho de 2023, foi sancionada pelo presidente Lula. O diretor de habilitação do DETRAN, de Mato Grosso do Sul, explica que, a partir de 28 de dezembro, o motorista flagrado dirigindo com o exame toxicológico vencido estará cometendo uma infração gravíssima. Lembrando que a multa, por dirigir com o exame periódico vencido ou com resultado positivo, ela prevê uma penalidade gravíssima multiplicada por 5. Então, o valor da multa é de R$ 1.467. No caso de reincidência, no período de um ano, a multa será multiplicada por 10 e o condutor terá a suspensão do direito de dirigir. A obrigatoriedade do exame é para os motoristas com habilitação C, D e E. É nos processos de renovação, reabilitação, adição e mudança de categoria da CNH. Os motoristas das categorias C, D e E, com idade inferior a 70 anos, são submetidos ao exame a cada 2 anos e 6 meses. O resultado positivo acarreta na suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses. A lei 14.599 de 2023 também passou a considerar infração de trânsito dirigir qualquer veículo sem realizar o exame toxicológico. O diretor de habilitação do DETRAN explica que antes, a infração só ocorria se esse condutor estivesse dirigindo veículos das categorias C, D ou E, mas agora será aplicada em qualquer veículo. A multa, ela volta a ser para quem estiver conduzindo qualquer tipo de veículo sem o exame toxicológico. Lembrando que o exame toxicológico não é obrigatório para a categoria A e nem para a categoria B, apenas para as categorias C, D e E. Porém, um condutor, por exemplo, habilitado na categoria E, que for encontrado dirigindo um veículo da categoria B, mas sem o exame toxicológico, ele será autuado.